ai que delícia tá aqui maravilhoso e aí vamos ficar mais linda hoje vamos olha eu vi o desfile ontem de bcbg com beach waves achei maravilhoso e eu quero aprender a fazer quero que você faça em mim mas de uma forma prática para depois eu poder fazer em casa é a onda de praia está super na moda e com certeza vou te ensinar a fazer você vai adorar a 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